Daí sim, professora Denilson, pô daqui e veja o que é que eu tenho aqui na minha área de trabalho. Só vou continuar o trabalho interior daqui. O estacionamento foi completado com êxito. Olha, avisou, estacionamento completado com êxito. Samp-se, PC, querida pessoa. Como assim, professora Denilson? Não é Service CE? Calma, é o seguinte. O Service CE, não sei se você sabe, mas o mesmo é dividido em dois. Service CE, que é o aplicativo para a coletora, para a sua coletora de dados. E Service PC, que é a extensão para o PC de campo, para o seu notebook. Ou seja, você pode instalar o Service PC no seu notebook a campo. Levar o seu notebook a campo, né? Essa IC é já sendo redundante. E não tem por que fazer tudo com a caneta na tela da coletora. Não, você pega os dados, passa para o notebook. Faz todo o tratamento no Service PC. E em seguida, envia de novo os dados para o Service CE. Ó, eu tenho aqui, né? O Service CE. E o Service PC foi mal. Vamos baixar dele? Você quer aprender disso? Então, simbora lá, ó. Eu estou com o Google aberto aqui, né? Vou digitar daqui no Google. Ó, baixar Service PC. E ficou PV, coisa assim, PC. E vamos ver o que é que vai acontecer, querida pessoa. Site da Carson aqui, né? Daí, aqui dentro do site da Carson, veio a página de vendas. E antes eu tinha visto aqui um outro, né? Também aqui no site da Carson. Eu acabei de ver, cara. E agora não está aparecendo aqui. É, eu tinha visto mesmo o link de download. Que agora eu vou colocar tudo junto. E qualquer coisa colocado download aqui, né? Download. Service PC download. Vamos ver se aqui nos downloads do site da Carson. Isso mesmo, ó. Daí, aqui, você pode baixar qualquer um destes aplicativos. Pode baixar, ó, por exemplo, aqui, Service CE, Service Net, Service Net, né? Ou Service PC. O Service CE, o que é que você faria? Você baixaria o mesmo? Pegaria a sua coletora e transferiria para ela? Ou se não, a sua coletora é Windows? Você pode baixar diretamente na coletora. Acessa aí, né? Conecta a sua Wi-Fi na coletora e acessa a internet e baixa. Bem simples. Ah, professora Denilson. A minha coletora é Android. A minha coletora é Android. Então, pega, baixa para o seu computador e envia para a coletora e instala nela. No nosso caso aqui, vamos pegar a serve PC. Daí, a última versão, né? A 6.0. Nem vou olhar essas outras coisas. Vou vir daqui. E vou fazer o download aqui. O link para você acessar o site e fazer o download vai estar aqui abaixo do vídeo. Faça o download e siga as etapas ali, next, 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 né? O procedimento padrão. Instale o Service PC. Feito isso, você vai estar com ele bonitão, instalado aí no seu computador. E, professora Denilson, qual que é a vantagem disso? Simples. O Service PC, ele é uma cópia idêntica do Service CE. É o mesmo aplicativo, porém, uma versão para o notebook, né? Para o computador de campo. Como eu disse, para você não perder que ficar com o dedo ou com a canetinha lá fazendo, né? Na coletora, você leva o seu notebook a campo e faz tudo no notebook. Ó, é bem simples aqui. Tem, ó, uma série de guias principais aqui, ó. Arquivo, equipamento, levantamentos, cogô e guias. E dentro de cada uma, né, destas guias, foi mal, tem as aplicações específicas aqui. Ele também tem um mapazinho aqui, né? Um mapa do Service CE, onde que você pode vir daqui desenhar, né? É o ambiente CAD dele. E dá para fazer muita coisa aqui. Criar pontos, criar polilinhas, calcular a dádia, divisão de ádia. Cara, muita coisa mesmo. Inverter sentido de polilinha, ver sentido. Calcular curvas de níveis, né? Volume e uma outra aplicação aqui, ó, que eu gosto muito. Implantação de pontos e também simulação, que eu ganhei errado aqui. Simulador de GPS. Você, mesmo estando com Service PC, né? Com Service PC, você consegue simular, foi mal. Um levantamento, por exemplo, uma implantação de pontos. Uma implantação de um ponto para um arco. Um estaqueamento, implantação em offset. Real time 3D. E isso é apenas uma leve demonstração. Preste atenção. Se você tiver o Service CE na sua coletora, tiver um gerador de memoriais descritivos e um ambiente CAD, AutoCAD, por exemplo, para produzir plantas, é o suficiente para você ter um escritório, para você colocar no seu escritório. Porque aqui no Service CE, no Service CE, né? Você consegue calcular a dádia, fazer a divisão de ádia, a locação de pontos. Então, se você faz isso, produz o mapa, né? A planta, melhor dizendo, e o memorial descritivo, você pode postar serviço. É óbvio, né? Tem no registro, juntar o CREA. Continuando aqui, então, perceba isso, que é um softweb fabuloso. E o melhor, eu não te contei a melhor parte ainda. Duas boas notícias. Primeira delas, a versão de avaliação que eu te mostrei aqui, foi como baixada a versão de avaliação. Então, com esta versão, você consegue trabalhar com até 15 dados. Perceba o quê? Que com a versão de avaliação do Service CE, ou aqui do Service PC, que é o que eu estou mostrando, você consegue pegar e trabalhar, obter até 15 dados a campo. Se é uma propriedade pequena, qualquer coisa com 30, 50 pontos, você divide em duas ou três obras. E com essa versão de avaliação, consegue fazer o levantamento de pequenas propriedades. Essa era a primeira boa notícia, né? Já a segunda boa notícia é o minicurso 100% grátis. 100% gratuito de Service CE, né? Service PC, porque um é o colisoto, né? Contou C, contou V. E, professora Denilson, eu quero muito conhecer melhor deste fabuloso software. Como que eu faço para participar deste minicurso? Bem simples, querida pessoa. Aqui embaixo tem um link de acesso a uma landing, aonde você pode se cadastrar para participar do minicurso. Então é isso. Nos vemos do outro lado nas aulas do minicurso. Até mais!